O tempo quente e o sol forte podem se tornar grandes vilões da saúde durante o verão, principalmente com relação à pele. Saiba quais são os problemas mais comuns causados pela exposição ao sol a curto e a longo prazo e quais os principais cuidados para se proteger e evitar doenças graves como o câncer de pele. A doença mais grave causada pela exposição ao sol é o câncer de pele. E no Brasil, os dados da incidência da doença são alarmantes. Trata-se do câncer com a maior incidência no país, correspondendo a aproximadamente 25% de todos os casos de tumores malignos registrados. O câncer de pele mais comum, correspondendo a 15% dos casos, é o não melanoma, que apresenta baixa taxa de mortalidade. Já o câncer de pele do tipo melanoma, que por sua vez corresponde a 5% dos casos registrados, apresenta alta taxa de mortalidade entre os pacientes. Nós somos um país subtropical. A gente já está abaixo da linha do Equador, então a gente tem maior exposição ao sol. E essa maior exposição ao sol, ela vem a levar a danos na pele com o passar dos anos. A gente faz aqui, ao final, essa campanha nacional do câncer de pele, que foi feita em novembro, a gente atende a faixa de 400 pessoas e faz diagnóstico em torno de 80 pessoas com câncer de pele. A gente via que antigamente era paciente de 60, 70, 80 anos de idade. Hoje, a gente tem pacientes mais jovens, pacientes com 30, 40 anos, até pacientes com 20 anos com lesões de câncer de pele. Isso é decorrente da exposição ao sol prolongada e sem proteção solar. É aquele sol que vem tomando desde a infância, é o sol acumulativo na pele. Tem alguma outra doença tipo câncer que se manifesta com o tempo? O envelhecimento, né? Quer dizer, principalmente o câncer de pele, mas o sol, ele vai envelhecer a pele mais precocemente. Então, aquelas pessoas que trabalham muito ao sol e que não usam protetor, você vê uma pessoa de 40 anos, mas aparentando 60 anos, por exemplo. Isso é muito comum da gente ver em pessoas que não usam protetor. Dr. Claudio observa que durante o verão, devido ao intenso calor, clima seco e divulgação massiva da mídia sobre a importância dos cuidados com a pele, mais pessoas procuram se consultar. O dermatologista pontua quais são as doenças de pele mais comuns nesta época do ano. As queimaduras solares, devido à exposição inadequada ao sol, As queimaduras, a gente chama de fitofotodermatose, são as queimaduras com limão, com figo, né? Tanto com o fruto quanto com a folha do figo. E outras dermatísticas, por exemplo, exposição ao sol com o uso de perfumes, de algum creme específico, acaba queimando a pele e acaba irritando bastante. O protetor solar é uma das alternativas mais eficazes para se proteger e evitar doenças. Hoje, o mercado oferece diversas marcas e grande variação de preços, o que possibilita que mais pessoas tenham condições de usar o produto diariamente. Antes de expor ao sol, 30 minutos antes de passar o protetor solar, tá? Porque ele demora um tempo para começar a agir. Está na praia, então tem que repondo esse protetor solar, cada vez que você fica muito tempo na água, que ele vai saindo, mesmo aqueles que falam que são resistentes à água, eles ainda saem um pouco, e tem que repor esse protetor solar, várias vezes. Se está na praia, mesmo que não entre na água, mas está jogando futebol, e praticando outro esporte, transpirando muito, tem que repor esse protetor solar. A qualidade desses protetores é afetada quando o preço é mais baixo? Olha, nem sempre, tá? A gente tem indústrias famosas, grandes, né? Que acaba, como o protetor é mais famoso, então tem um volume de venda maior, então acaba tendo um preço mais adequado ao consumidor. A gente tem vários protetores bons hoje, que varia na faixa de 20 a 30 reais, por exemplo, com fator de proteção 30 a 60. Mas qual tipo de protetor solar é mais indicado para cada tipo de pele? A gente tem vários tipos de protetor. Então, assim, tem protetor em base gel, tem protetor para controle de oleosidade, que é o oil control, tem protetor livre de óleo, que é o oil free, tem creme, tem loção, e isso vai depender. Se for uma pele oleosa, você vai usar um protetor mais em gel ou para controle de oleosidade, tá? Então, vai depender de cada tipo de pele que a gente vai usar. E os fatores, o ideal, é sempre usar um protetor acima de um fator de proteção 30, tá? Que é o FPS 30. Outra medida importante para se proteger é a hidratação da pele após a exposição ao sol. Acabou se queimando, você vai ter que usar um hidratante, um pó sol, tem alguns específicos como hidratante pó sol, e, assim, tomar um banho mais frio, para não irritar muito a pele com calor, que vai queimar mais. Beber bastante líquidos não só ajuda na recuperação da pele após a exposição ao sol, como também é fundamental para deixar o maior órgão do nosso corpo mais preparado para suportar a exposição solar. A gente fala que acompanhar de beber água é você ter na alimentação bastante fibra, como bastante legumes, verdura, fruta, para quê? Para que você consiga absorver essa quantidade de água melhor e para melhorar a sua pele. Então, se você não bebe muita água, a pele tende a ficar mais ressecada, tá? O organismo faz uma leitura inversa e a pele acaba ficando mais oleosa. Então, acaba levando mais problemas com a oleosidade, como as lesões de acne, por exemplo. Como a falta de cuidados com a pele é mais um dos problemas culturais dos brasileiros, Dr. Claudio deixa uma dica que certamente pode mudar essa situação e transformar o uso do protetor solar em um hábito diário. É muito importante sempre protetor solar e começar a usar na criança desde pequena, para ela crescer com esse hábito de todo dia acordar de manhã, lavar o rosto, covar os dentes e passar o protetor. Almoçar, covar os dentes e passar o protetor. Para começar a criar esse hábito, para essa criança não vir a ter o câncer de pele no futuro. A gente vê que com essa diminuição das camadas de ozônio, a gente vê que cada vez mais o câncer vai ser mais frequente. Então, se a gente acostumar a usar o protetor desde criança, isso é uma forma de prevenção para o futuro.